Seu verdadeiro amor, Golodú Que reforça a presença do eco de um compositor Onde colocou o caminho pra liberdade O que me faz proteger cada veia mais do seu opressor O grande fortaleza indiancante desejo Onde se destaca essa ciência de comunidade Onde a paz será vindo para purificar O que me faz proteger cada veia mais do seu opressor Onde a paz será vindo para purificar A paz será vindo para purificar Onde a paz será vindo para purificar Onde a paz será vindo para purificar Onde a paz será vindo para purificar A paz será vindo para purificar Onde a paz será vindo para purificar E me diriam que dizem refugiar Contoram as palavras sagradas Escritas do Senhor A fé do Sonar e a religião E na cidade de Peca Isso eu diria que é a minha nação O vento do chão das habitantes E o meu Cesará O Mar é gris, guerreiro valente Tô deserto, gente Sempre o meu Cesará 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 Parabéns do exaltado Um dia cedo, acabar o comércio Pra cada dia-dia E o ônibus E o ônibus, o mojo velho Pessoas é daqueles da Bahia E o campeão, o aria E o jovem, o jovem, o sarah Parabéns do exaltado E o jovem, o jovem, o jovem O ue, o ue, o ue Ai, 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 ai O ue, o ue, o ue O ue O ue, o ue Ai, 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 ai Tipo a angu Следa Oelo Red E aquele corantino Se queima a cor isop серьез Foi assim que eu até era buscar o caminho Que vai dar o sol E o meu pico ainda tem certeza de ver Para cantar até a longe de tudo tampou É de estrada de terra da colégia de caminhão Foi assim que eu ouvi a carreira Quando o meu pico estava no chão Que eu gosto de você me dar A longe de tudo que podia ser um troço Ei, se foi assim … Isso aí? Não dá pra cantar Me cantando, me desfacitando Incomeço do level Vem me cantar Alayá, la, lelayá, lelayá Lelayá, lelayá Ei, 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 ei Da, 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 da Da, 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 da Da, 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 da É da China conosco, todo mundo aí, ó Foi nos lares da vida no mar Entrou um cabelo, entrou um E muita gente boa E tocando um instrumento Não importa se quem falou que ouvi Foi assim Canta era a música O caminho que vai dar o sol Dei comigo a diferença do que era Canta, 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 canta E tudo não morro Cedo, estrada, estrada A poderia de campeão Foi assim Com a roupa, chacal e alma É preta de chão Olha aí Todo artista tem que ir a hoje O sol, o sol Se for assim Diz aí O sol, o sol, o sol Canta, canta E o sol, o sol É um canto É um canto O sol É de cantar Lala, lia, 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 lia... acho que a gente vai fazer em umaしました então como eu quero te lembrar estou associado à Pau eu quero te lembrar eu quero te lembra no meio do que eu estou fazendo arrumado o que fazer eles O que me dá? Só que a nuvem abacueta Mas a tristeza a luz Com o rio, com o rio Com o rio, com o rio Com o rio O que me dá? O que me dá? Essa é a alegria E o amor Deixa a pua Essa alegria Essa tua praça Essa é a alegria Amém. 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 Amém.